Alô, minha segunda! Bunda pra baixo, bunda pra cima, bunda pra baixo, bunda pra cima Para girar, chuta e pula, dança canagenzinha Bunda pra baixo, bunda pra cima, bunda pra baixo, bunda pra cima Para girar, chuta e pula, dança canagenzinha Bunda pra baixo, bunda pra cima, bunda pra baixo, bunda pra cima Para girar, chuta e pula, dança canagenzinha Bunda pra baixo, bunda pra cima, bunda pra baixo, bunda pra cima É para girar, chuta e pula Eu vou começar devagar em aceleração Um pouquinho pra você não se perder, me acompanhar Começa com a mão direita, depois joga a esquerda no joelho e começa a rebolar Essa é a primeira parte do jogo de sedução A segunda eu vou fazer acelerar seu coração Oi, bunda pra baixo, bunda pra baixo Para girar, chuta e pular na sacanagemzinha Para girar, chuta e pular na sacanagemzinha Bunda pra baixo, bunda pra cima Bunda pra baixo, bunda pra cima Para girar, chuta e pular, chuta e galo de fio Sacanagemzinha O bonde tá formado, mamãe